Eu paro o mundo em sua frente e no verde dos seus olhos eu consigo decifrar Em cada olhar que você quer falar Juntos somos tudo e sem você é só metade e pouco em cada queda que eu tiver Você vai estar pronta pra me segurar E se tudo estivesse prestes a acabar, começaria tudo de novo por você Eu vou além do que as palavras podem dizer Por você Eu posso viver muito mais do que a vida escrever Você Você é o caminho dos meus passos lado certo e o errado é cada pensamento solto que passa por mim Você voa até o fim Eu pintaria no seu céu os telas pra te iluminar Eu tomaria sua dor pra não te ver chorar Do seu lado vou estar Meu coração eu vou guardar Tudo que eu sinto por você Eu vou além do que as palavras podem dizer Por você Por você Eu posso viver muito mais do que a vida escrever Se te amar significa viver Eu viveria a linda vida por você Eu E eu... Oh, oh, oh Por você eu vou além do que as palavras podem dizer Por você eu posso viver muito mais do que a vida Por você eu posso viver e morrer Por você eu posso viver muito mais do que a vida Por você eu posso viver muito mais do que a vida Por você eu posso viver muito mais do que a vida You know the words once upon a time Make you listen There's a reason When you dream There's a chance you'll find A little laughter Or happy ever after Your harmony To the melody Echoing inside my head A single voice Above the noise Like a common thread You're fooling me When I hear my favorite song I know that we belong Oh, you are the music in me Yeah, it's living in all of us And it's brought us here because Because you are the music in me Na, 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 na Na, 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 na Yeah, yeah, yeah Na, na, na You are the music in me Like I knew you before Can't explain There's no name I say your words I never said And it was easy Cause you see the real me As I am You understand And that's more than I've ever known To hear your voice Above the noise And no, I'm not alone Oh, you're singing to me Oh, yeah When I hear my favorite song I know that we belong Oh, oh You are the music in me It's living in all of us And it's brought us here because You are the music in me Together we're gonna sing Yeah We got the power to sing What we feel What we feel What we feel And keep it all in love Oh, 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 oh Na, 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 na Love members All A